De acordo com o Ministério da Agricultura no Brasil, o consumo de peixes por pessoa é em média de 9 quilos ao ano. Falando do pescado, a gente vai aprender uma receita leve com um toque refinado que você pode preparar no jantar. A gente vai aprender a fazer um peixe grelhado ao molho velote, com amêndoas e legumes salteados na manteiga com o chefe Mylon Garcia, do nosso Rainhotéis. Já cheguei aqui, já estou de olho e mais uma vez está muito cheiroso, Mylon. Muito, muito cheiroso. Tudo bem, Álvia? Tudo ótimo. A gente vai começar temperando o peixinho? Pode ser. Pode ser? Então vou fazer o seguinte, vou passar esses ingredientes principais, tá? Tá ok. Então são dois filés de melusa, é bom a gente usar a melusa. Isso, que é um peixe mais encontro, que a gente consegue achar mais rápido, né? Boa, e fica saboroso, né? E fica saboroso também. Ótimo. Dois filés de melusa, um limão tai chi, um ramo de tomilho fresco. Herva aromática. Ai, boa, legal. Isso, uma erva aromática para agregar bastante sabor, né? E aroma também, né? Uma colher de chá de azeite e sal a gosto. Isso. Ótimo. Vou começar colocando o limão. O sal. O sal. Ele já tá limpinho. Já tá limpinho. Tomilho. Ai, fresco, legal, né? É bem fresco, então bem rápido. Dá pra gente plantar em casa, no vasinho, né? Aí vai fazer um albún, você vai lá, pega um pouquinho, faz. Um pouquinho de azeite. A gente mexe, só pra agregar mais sabor. Pronto, só isso. Por enquanto ele vai ficar aqui pegando um pouco de sabor e eu vou adiantar o roux. Ótimo. Então ele vai dar uma marinada aí. Isso. Pra pegar um pouquinho de sabor. Então vamos para... É velotê mesmo, né? Velotê. Velotê. Chiqueira de amêndoas. Para fazer o molho velotê de amêndoas, uma colher de sopa de salsinha. Meia xícara de chá de amêndoas torrada. Uma cebola pequena picada, 500 ml de caldo de peixe, 3 colheres de sopa de trigo e 2 colheres de sopa de manteiga. De manteiga. Boa. Vou começar a colocar na manteiga, pra ela derreter. E esse caldinho de peixe a gente pode fazer, deixar congelado? Isso, a gente pode fazer e deixar congelado. Tá. Pode ser tanto com peixe quanto com ossos pra fazer de carne, de frango. Hum, legal. A gente pode usar qualquer um desses. Qualquer um desses. É o mesmo caldo que como se fosse pra fazer um risoto. Ah, é verdade, né? Boa. Só que daí a gente usa o termo francês. Derreteu a manteiga, a gente mexe. Colocou o trigo. Colocou o trigo. Cheiro de manteiga é bom, né? É. Agora a gente entra com o caldo. Ele fica parecido com o bechamel. É isso que eu ia te falar. Só que o bechamel vai leite e esse é apenas o trigo, a farinha de trigo. Ontem a gente fez um bechamel. Fez um bechamel. E aí, agora eu tô olhando e falei, olha gente, tá parecendo. Ontem não, ontem é ontem. Falei, olha, tá parecendo igualzinho mesmo. Só que ele tá com o caldinho do peixe. Isso, exatamente. Dá com o aroma do peixe. Eu vou colocar a cebola agora. E o... Só a cebolinha. Que delícia. Bonito. E é muito legal quando a gente traz, né, os pratos que tem um nome diferente e tal. Daí você fala em casa, ai, será que eu consigo fazer em casa um desse daí chique? E a gente vai vendo os ingredientes. É muito legal, né? É muito prático, muito rápido, né? Prático, rápido. O nome francês pra dar uma valorizada no prato, né? Muito chique. Tá cheiroso, não tá? Tá, né, Rafa? O pessoal tá falando que tá cheiroso o seu prato aí, viu? Os meninos já estão de olho, já. Agora eu vou acrescentar amêndoas, que eu já dei uma torrada nela antes. Ah, é legal. Pra soltar um pouquinho do sabor. Então ela já tá torradinha aí, né, Mar? Ela já tá torradinha. E a gente pode pôr nesse momento aí mesmo. Nesse momento. Aqui é apenas isso. Tá pronto o molho. Eu vou colocar o peixe pra grelhar. Ah, boa. Facinho, grelhou. Facinho. Grelhou o peixe, não tem segredo. Agora eu vou saltear os legumes. Vamos lá. Os legumes. A gente tem uma sugestão aqui pra vocês. 400 gramas de legumes cozidos. Brócolis, cenoura, mandioquinha. Aí você escolhe o que você gosta de casa. Fica na sua preferência. Boa. Duas colheres de sopa de manteiga e só. Só? Fácil. Muito fácil. Gostei desse prato rápido, né? Ele é rápido. Muito rápido, né? Achei rápido de fazer. Boa. Rápido de fazer. Deve ser gostoso de comer. Olha isso. E os legumes já estão pré-cozidos? Já estão pré-cozidos, exatamente. Boa. A gente não cozinha muito pra não ficar muito molinho, né, Milo? É isso, a gente deixa ele al dente, pra ele não desmanchar aqui, né? Bom. Derreteu um pouco a manteiga. Colocou o legumes. Colorido. Colorido. Tem de sal? Só uma pitada? Uma pitadinha de sal. Só isso. Salteia ele. Uh, uau. É o zoião. Sai que é isso, né? Zoião. É mais. Uh, uau. Que lindão. Certo. O peixe já tá com a crocinha crocante. Só isso. Pronto. Tá na hora boa agora, hein? Agora é na hora boa do chefe montar esse prato maravilhicherry. Maravicherry, né? Lembrando, mais uma vez, que se você vem à Aparecida, você fica no nosso, nossos rainhas, né, hotéis, que são dois, a gente tem o apóstolo e o rainha também, você vai fazer o seu passeio e vai almoçar lá, as suas refeições, então você encontra no cardápio dos nossos hotéis. Você encontra no cardápio dos nossos hotéis. Que delícia. É assim, entre outras. E ainda pode conhecer os chefes, entendeu? É, vai lá, fala assim, ah, eu vi no Santa Receita, quero, o chefe fez, entendeu? Aproveita, fala, fala que assistiu, né, chefe? Exatamente, fala. Que gostou e que agora quer comer, fica de olho. E faça o seu em casa também, marca a gente. Exatamente, super fácil, rápido. Eu adorei esse molho, achei muito chique e rápido de fazer. E rápido, né? Uhum. Dá uma valorizada agora, rapidinho. Olha como o prato fica bonito quando a gente monta, né? Fica bonito, né? Isso aqui é uma raiz de alho poró. É isso que eu ia perguntar, o que é? É um crisp. É a raiz de alho poró frita. Gostei, chefe. A gente pode fazer em casa e armazenar, tipo, num potinho de vidro e daí quando eu quiser eu uso. Exatamente, quando você quiser, a senhora usa. Nossa, que demais. Bonito que fica. Fica bonito, né? Muito. Você arrasou, chefe. Bom apetite. Vamos, Saru, um momento. Ai, vamos. Que delícia. Tá muito chique, quentinho. Acabou de fazer na minha cara. Cheiro bom. Arrasou? Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia, né? Fica um aroma, ó. Tomilho dá um aroma tão gostoso, né? Um aroma. Ele é leve de comer. E derrete na boca. Nossa, que delícia. Aí eu vou pôr um pouquinho desse aqui, ó. Do alho poró que você falou pra mim. Vou experimentar. Muito bom. Tá provado? Tá provado. Agora eu tenho que fazer uma mistura com o legume, né, chefe? Comer tudo. Comer tudo. Mais um, mais um. Muito bom. Arrasou. Chefe, a combinação fica perfeita com o legume. Perfeita, né? Fica leve o peixe e com o legume, aquela leve... E ele não tira sabor de nada. Não tira sabor de nada. Nossa. Um agrega a outra. Você arrasou com a nossa cara. Muito obrigado. Sempre bem-vindo à nossa casa, chefe. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Eu que agradeço, viu? Só fica de olho. Gostou? Então depois comenta lá pra gente, tá? E faz essa receita e marca a gente, né, chefe? Marca sim. E apareça lá no hotel pra gente saborear junto esse prato. Com certeza. Aproveita e conhece o chefe, tá? Aproveita e conhece o chefe.